A festa mais popular do Nordeste está de volta e a espera provocada pela pandemia, que silenciou os brincantes por dois anos, deixa no passado a saudade e dá lugar à alegria. O colorido das bandeirinhas anuncia que o São João está chegando. O centro histórico está cheio de turistas e ludovicenses que querem registrar o início desse São João que promete entrar para a história. Já é até possível ouvir o som das matracas anunciando essa grande festa. Pose para foto que o encantamento precisa ficar registrado. A cidade dos azulejos é agora a cidade das bandeirinhas. O turismo agradece pela chegada dos visitantes. Vai levar uma boa recordação daqui. Gostei muito, já tirei foto, já vou levar para o Rio de Janeiro. Já não basta o centro histórico ser um dos locais mais belos do mundo. Ainda é feito mais ainda e fica mais belo ainda. Estou impressionado que espetáculo que é, que beleza, que carinho que o pessoal tem e que dedicação, porque está muito bem feito, muito bem organizado. O lugar é bonito, é acolhedor. Quem trabalha apresentando a cidade para os turistas celebra a decoração da grande festa popular. É muito lindo, então é preciso ver isto e aí sim o turista se situa. Mas a propaganda, a divulgação é válida e merece ser feita para que o turista venha conhecer esta bela cidade fundada pelos franceses em 1612 e colorizada pelos portugueses. E hoje é o patrimônio histórico do Brasil. E o colorido vai se espalhando por São Luís e transformando a cidade em um arco-íris de cores. A Rua da Estrela, a Rua da Alfândega, a Praça dos Catraieiros e neste ano até a Ponte do São Francisco recebeu a alegria das cores. E já que o São João está apenas começando nestes 60 dias de festa, com certeza vale a pena se programar para registrar uma cidade que está sorrindo para esse grande São João. E aí Tchau, tchau.